Que jogo é esse? Semifinal UEFA Champions League! Qual é a de hoje, hein? Venha comigo! Boa noite em especial a você que curte a EA Sports Imagens Ao Vivo de Londres! Arsenal Stadium, noite agradável, daqui a pouco bola rolando! É comigo Gustavo Vilani e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro! Jogo de ida, é importante para abrir vantagem nesta semifinal! É Arsenal! Gol, trabalho de Munique! A vaga na tão sonhada final está apenas 180 minutos de distância para uma dessas duas equipes! Mas nenhuma delas vai querer ficar de fora! Vai partir para cima! Perdeu! Não tinha ninguém no gol! Tentou bater dali mesmo! Ô Caioba! É que o gol é muito pequeno, né Vilani? É muito difícil de acertar, ainda mais quando está sem goleiro! Ah, você está de brincadeira, né? Saca! Dá o bote e tira a bola! Avança com opção por ali! Tá na cara do gol! Tenta a cavadinha! Gol! Gol! Para fazer um a zero na decisão! Isso aqui é semifinal! Isso aí foi um golaço! O goleiro ainda tentou sair para o babafa! Tomou a touca! Tá com frio! Pega esse lençol, goleirão! Que cavadinha foi essa, Vilani? Mostrou muita habilidade! O Arsenal dá saída e agora perde o jogo! Quero ver! Pode avançar! Tá na ponta! Olha só! Sobra campo! Pra arrancada! Defendeu! Abusado! Tentou sem ângulo! Passou longe! Era muito difícil dali! Caiu! Ele demonstrou confiança, Vilani! Mas dali era bem complicado dessa bola entrar! Saca! Entrega a posse de bola! D.O.M. Please turn your lights off! O Ziala! Vai em direção ao gol! Pênalti marcado para o Bayern de Munique! E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão! O juiz aliviou nessa! Mas o lance era claro! Pênalti indiscutível! Harry Kane para a bola! Gol! Gol! De quem bate com tranquilidade converte o pênalti! Olha o replay! O goleiro escolheu um lado, mergulhou e aí ele só teve o trabalho de bater no meio do gol! Para recomeçar o jogo! 2 a 0 no placar! 2 a 0 no placar! Havertz! Odegaard! Desarmado no lance! Gabriel Martinelli! O Arsenal pode partir pela beira do campo! Tem espaço! A torcida grita! Dá para chutar! Gol! De quem não desiste! Falta um para empatar! Belo gol! Sem chance para a marcação! Quando o marcador percebeu ele já tinha passado o batido! E aí o gol já estava desenhado! 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar! Miller! Muziala domina! Lance passível de expulsão! Ele era o último homem! A chance era clara! Expulsão confirmada! Subiu vermelho! Caio Ribeiro! Cartão bem aplicado! Para não deixar passar, acabou matando a jogada! E depois, se passa, só tinha o gol! Salva o goleiro! Falta bem batida! Goleirão ligado! Bateu o escanteio! Isola de lá na batida do escanteio! Olhe a chance do contra-ataque! Bateu o escanteio! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E olha, a marcação estava em cima, mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Dois a dois, tudo igual de novo. Sané corta pelo meio. O doblete estava prontinho, na forma, na maquete. Pega o goleiro. Agora o goleirão levou a melhor e evitou o segundo gol dele. Espaço livre na ponta, pode aproveitar. Atenção para fazer e desempatar. Gol! Reação histórica. O time não se aparte com a goleada e vai buscar. Está jogando soltinho, soltinho. Mais solto que a Rojivó. Está muito a gosto. Pegou a bola. Deixa comigo. Liso, Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? A Rojivó. Isso eu gostei. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. Dayer. Sané. Dá o bote. Limpo, legal. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Recebe Havertz. Agarra o goleiro. Firme, sem rebote. Errou a saída de bola. É para fazer. Atenção. A bola não entra. No último segundo, Caio. Chegou na hora certa. Linda chance para o Muzialla. Saka. Rice. Gabriel. Gabriel Martinelli com a bola. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Toca na bola. Recomeça o jogo. É o segundo tempo. Vantagem magrinha do Arsenal à frente por um gol no placar. Vamos nessa. Livre, livre. Sobra campo ali. Errou. Era a chance de empate do Bayern. Faltou tranquilidade para ele. Não podia perder essa. O degado. A bola chega em Rice. Chega aqui, Mishikorta. Vai ganhando o campo Livre, na cara do gol No mano a mano Era só bater a marcação e mandar pro fundo do gol Ele perdeu Era só tirar do goleiro e correr pro abraço E o Gabriel Martinelli, Caioba Coisa nossa Que primeiro tempo dele, quero te ouvir Olha só, sobra campo Pra arrancada Pode partir, tá com espaço Gol Do Bayern de Munique Jogo empatado E pode ter certeza que eles vêm com tudo pra virada, Vilani Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido A defesa tava desarrumada E aí bateu com categoria Cara a cara, só atirou Linda bola colocada Que foi morrer no fundo do gol Quanto equilíbrio Quanto equilíbrio, tudo igual novamente Odegaio Com ela, Gabriel Jesus Pra fazer e desempatar Gol De quem sabe De quem tem frieza Ele passa a frente No placar com esse gol Tá aí o goleiro Passou como quis pela marcação E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo Linda finalização de meia distância Tá 4x3 no placar É isso mesmo Que chance pra empatar Pega o goleiro Tranquilo no lance Tenta roubar a bola no ataque Gabriel Jesus Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver Tá morto o ataque Já tem bola recuperada Sané Que chance pra fazer Pegou Atenção Tem rebote Bobeada Não aproveitaram o lance Rice Havertz Gabriel Martinelli com a bola Gabriel Martinelli Coitou de olho Manda pelo alto Pra área Golaço Sensacional Que batida Meia altura De vôleio Vale a gente rever Esse gol Bola pelo alto Pra área Na medida E aí ele espera o kick Pra acertar Uma grande finalização Que beleza de jogo Todo mundo buscando o ataque Do jeito que a gente gosta Atenção Atenção Tá na cara Do gol Gol Do furacão Harry Kane É o nome dele No replay O Harry Kane Passa bem Pela marcação Rola a bola de novo Bayer de Munique Cresce Desconta Vai atrás do empate Havertz Havertz Gabriel Jesus Saca com a bola Perde a bola Saca A bola sai A reposição É do Bayer de Munique Em arremesso Recebe Miller Olha só Pra empatar Atenção A bola vai embora Pela linha de fundo É só tiro De meta Gabriel Rouba a bola Rouba a bola Prende Espera a brecha Rebate o goleiro No travessão Tá viva Gol Do Bayer de Munique Que empata o jogo No final Que drama Que jogo é esse Vilani Emocionante Golaço Vilani Nem quis saber De dominar Bateu de primeira Depois que ela pegou Na trave Voltou no jeito Fica tudo igual No placar Novamente Que jogo 40 do segundo tempo Engatilhou Pra fazer Gol Pra ganhar o jogo No finalzinho Caio Ribeiro Que jogo Guga A partida Parecia caminhar Pro empate Mudou tudo Agora E falta pouco Quem sabe Sabe O ângulo Tava fechado Ele resolve Tocar por cima Caio Golaço Vilani Tem que ter Muita frieza Pra dar um toquinho Desses Vai recomeçar Tem bola Pra rolar Que grande Fim de jogo Conseguiram Ficar a frente No placar Na reta final Na insistência Pra buscar Um empate No finalzinho Do jogo Cara a cara Pra empatar Vai bem Faz a defesa Arbitragem Confirma Três minutos Mais Passe interceptado Boa leitura De jogo Avança Com opção Por ali E o árbitro Encerra Final De jogo Vitória Do Bayern Sai a frente Na decisão De 180 Um jogo duro Pegado Como a gente Espera De uma semifinal É uma De um jogo